No tag de volta, galera, Edenilson, virou mais uma vez assunto aqui do canal, assunto no Grêmio, isso mesmo. Edenilson, que não está agradando muito aos colorados, realmente Edenilson não conseguiu se adequar lá no Inter, até porque ele está no Inter, é um time que está sempre ou é vice, ou é eliminado para Melgar, ou é eliminado para Globo, ele está nesse time aí, está perdido, o cara é gremista, assumido, a gente sabe disso, tem até uma foto de um trecho, de um vídeo do Inter que lançaram, acho que até excluíram esse vídeo, eu não conseguia encontrar mais esse vídeo no canal do Internacional, fui lá procurar a foto, não achei, mas eu vou botar na tela aqui para vocês, o print que eu já tinha salvo aqui no computador, Edenilson numa festa de aniversário quando criança, decoração ali do Grêmio e tudo mais. Edenilson, ontem foi para o jogo também, apareceu com um tênis antes do seu jogo, com detalhes azuis. Então o cara, além de estar no clube errado, e a gente sabe que ele tem bola no pé, ele é um jogador bom, é um jogador dedicado, a torcida do Inter está pegando muito no pé dele, criticando, vaiando, ontem foi xingado de tudo que é jeito, ele não tem mais clima para ficar no Internacional, ele tem um contrato até 2024, não deve ficar no Internacional até 2024. Os planos do Inter é liberar o jogador, é vender, só que tem que ter clube interessado, o Atlético Mineiro estava tentando, até então não teve sucesso nas negociações, porém o Grêmio poderia ser um clube que contrataria aí o Edenilson, até porque o cara é gremista, já está aqui no Sul, já está adequado aí com o ambiente do Sul e tudo mais, é a terra dele, então Edenilson seria uma contratação para o Grêmio para a próxima temporada, caso o Grêmio e caso o Edenilson queiram dar esse match. O que vocês acham sobre isso? O Edenilson jogando no Grêmio e já pensou? Vem para o Grêmio e ganha título, coisa que ele não estava conseguindo no Internacional. Lembrando que o Edenilson no Corinthians ganhava título, jogava muito bem, só que no Inter, o Inter é podre, o Inter é podre, então o que vocês acham? Que o Edenilson jogaria um bom futebol aqui no Grêmio, levantaria caneco ou não, nem pensar no Noteg, isso aí é besteira, esquece isso, o que vocês acham? Comenta aí embaixo, quero saber a opinião de vocês e vai lá no meu Instagram e vota, eu vou criar uma enquete no Story agora, vai lá e vota. Edenilson no Grêmio, vocês concordam? Sim ou não? Comenta aí, tamo junto, valeu, um abraço, falou e fui! Tchau!